Será que você percebe quando está só? Por que será que o telefone não quer tocar? Não sei por que eu penso tanto em querer te esquecer Eu não quero pensar, eu tô sem você Eu não entendo o que passa, a sua falta não quer passar Quando eu estou forte, eu fico imaginando onde você está E daqui a distância entre você e eu Ficando o amor, então se eu morro, me pudesse, é só responder O que será que o telefone não quer passar? Aras, vá, tri Aras, vá, tri Aras, vá, tri